MÚSICA 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 Glória a Deus Glória a Deus O que Deus ia fazer com ele Aleluia Já pensou em dizer Essa sombra te deixou voltado Essa força Essa orgulhosa Esse bem-do-se Essa busca Palavra, profética, oração O envolvimento nós não teríamos Esse bonicão que conheceria você Com a filha que tinha nascido, teus netos Mas Deus já tinha visto você Aleluia Se eu sou eu vou fazer a missionária Vou encher na minha cor, na minha unção, no meu poder Aleluia Glória a Deus Você consegue entender como é que Deus veio a você Você consegue entender Por que você roubeu, por que você chegou Por que você não é fruto De nada de ruim Mas eu vou, você é fruto de Deus Da vontade de Deus Você é ideia de Deus Aprenda isso Grave isso Agote isso Você é a ideia de Deus Ah, eu estou em processo de libertação Não interessa Aí eles me dão Droga, eu fumei Alguém está desacreditando em mim Mas Deus ainda acredita em você Todo mundo pode desacreditar em você Mas Deus acredita Essa igreja acredita O nosso pastor acredita em você E você não será aquilo que o diabo quer que você seja Você será aquilo que Deus quer que você seja Talvez você não vai ser pregador Mas vai ser um levita Talvez não vai ser um levita Mas vai ser um líder Talvez você vai ter um ministério de oração Talvez você vai ter um ministério de intercessão Não importa qual é a coisa chamada Qual é o teu carro eclesiástico O que importa é que tem potencial de Deus Dentro de você Tem muita coisa aí de Deus dentro de você, minha irmã Tem livros que Deus quer que você escreva Pastora Silvia, já pensou Se sua mãe te abortasse Olha a foto que ia fazer Essa sua inspiração Vamos quebrar Vamos comprar equipamento Vamos comprar as câmeras Vamos aumentar o tempo Vamos fazer dentro do membro Mas não tem nenhum ministro Essa influência Esse poder Essa força Esse apoio Mas Deus fez chegar Glória a Deus Deus nos deu como um presente Um presente para o nosso pastor Já pensou se a mãe do pastor tivesse abortado? Você não estaria aqui Eu não estaria aqui Porque você está aqui Porque você está aqui Porque ele está Você está aqui Porque através dele Nasceu o ministério de palavra e fé Glória a Deus Aleluia Amém Ele já tinha visto o senhor Já tinha Aleluia Para alcançar as nações Para alcançar Para alcançar a Rua Pátria Para alcançar a Rua Pátria Para alcançar a Rua Cinta Ele já sabe Plantas que tem sementes E árvores cujos frutos Produzem sementes conforme suas próprias espécies E assim aconteceu E assim a terra fez brotar toda a vegetação Ervas que dão sementes Segundo a sua espécie Árvores que produzam frutos Quando as sementes estavam neles De acordo com suas espécies E observou Deus Que isso era Bom Aleluia Preste atenção Amém Deus Tudo que Deus criou Está dentro dela mesmo Aqui eu estou falando da semente Deus fala da semente Se você pudesse olhar para a semente de melancia Dentro da semente de melancia Tem uma instrução de Deus Produz uma melancia Dentro da semente do abacate Tem uma instrução que Deus colocou lá Deus colocou essa instrução Produz um abacate Tem uma instrução de Deus ali Aleluia Se você pegar uma semente A semente é algo minústico Pequenininho Que pode se perder na palma da sua mão Pode cair A semente na verdade Ela é um fato Eita glória Você tem que crer A semente é algo pequeno Minústico É um fato A igreja aqui Comporta mil pessoas Me ajuda A igreja aqui Comporta mil pessoas Agora Não Não É um fato O pastor já foi errado É um fato Mas não é uma verdade Não Agora é Deus A verdade Que já temos o terreno É Já tem o terreno Eu sigo Deus aqui Amém Amém Amém